estão tentando ver exatamente isso. O recado é esse, se derem um jeito de tirar de novo o Lula da corrida, porque ele não poderia se não fosse um malabarismo bizarro do Supremo Tribunal Federal pra soltá-lo e torná-lo elegível. E dão um jeito também de caçar chapa, de sei lá o quê, e tornar inelegível Bolsonaro. Aí o Moro é o presidente, tá vendo? É o que essa turma quer. Então dá pra fazer. Então pode ser uma espécie de balão de ensaio. Agora, boa sorte. Boa sorte, porque é convulsão social no Brasil certa, né? Imagina uma canetada, uma grosseria dessas. Eu gostei muito da coluna do meu amigo Lacombe essa semana na Gazeta do Povo chamada Múltipla Escolha, porque em política tem os românticos que vão sonhar sempre com o Salvador da Pátria em que pese o o general Santos Cruz ter dito que o que gostou no Moro é que ele não não é um Salvador da Pátria ele tem um projeto de nação ninguém sabe qual é o projeto político do Moro ele se vende como o Messias Salvador vota em alguém honesto que persegue os corruptos e vou chegar lá e vou fazer acontecer persuadindo todo mundo né? E a governabilidade? E a execução dos projetos? E qual é o projeto? Economia verde, digital e sustentável? Isso é papo de Marina Silva daqui a pouco a Anitta tá subindo no palanque com o Moro né? Se continuar assim então é política realista pra direita que nunca foi de se encantar muito com o político é é é é múltipla escolha é eliminatórias é a escolha do menos pior é a escolha do menos pior então o critério de múltipla escolha é interessante por isso muitas vezes tá diante ali de múltipla escolha e você fala assim caramba, não sei aí você em vez de tentar acertar o que é você vai eliminando as mais bizarras então foi uma boa sacada do Lacombe e na múltipla escolha dele ele obviamente marca um xizão lá pra eliminar de cara o Lula e foi tal que eu conversei com ele no programa sexta-feira no Opinião no Ar né? Não é que o Lula é óbvio que você risca e elimina é que o Lula ser candidato é uma vergonha pro Brasil e diz muito sobre nossas instituições e sobre o nosso Supremo né? Mas ele vai lá e risca o Moro também e ele risca o Moro por conta disso o Moro não consegue subir muito o tom contra o Lula ou contra o Supremo e quando foi ministro da Justiça ele colou ali no Mandetta ele queria vacinação compulsória ele se calou em relação ao Fecha Tudo a agressões a Constituição e a pessoas a pequenos comerciantes a transeuntes banhistas o Moro se calou e naquela fatídica reunião ministerial em que isso foi discutido em que o presidente da Caixa por exemplo né? disse presidente eu vou preso porque um amigo meu teve a esposa e a filha presas ali se é com a minha família eu vou preso quer dizer todo mundo estava ali transtornado com o que estava acontecendo no Brasil né? o Pedro Guimarães é claramente indignado o Moro não fala nada na reunião levanta sai no meio quer dizer já mostrou mesmo que era um traidor ali que estava estava de olho ali na sua agenda ou como ele disse na sua biografia e nunca teve coragem de comprar essa briga que os verdadeiros liberais e conservadores estavam comprando no Brasil contra abusos de governadores de prefeitos do Supremo então Moro não convence não convenceu o Lacombe e também não me convence justiça seja feita porque aqui a palavra de ordem é transparência honestidade intelectual análise e nunca torcida até porque eu falo isso tudo do Moro tem gente que fala assim você está pegando pesado pô e vai que é ele contra o Lula eu não acredito nesse cenário mas se ele fosse a única forma de impedir a volta do Lula é óbvio que eu acho ele menos pior é óbvio eu não vou fazer esse jogo de colocar tudo no mesmo saco de demonizar quem faz isso são eles os Morettes o NBL o Danilo Gentili eles demonizam o Bolsonaro eles dizem que entre Lula e Bolsonaro eles são nulos e a gente sabe que não são porque o ato falho do mamãe falei entreguei que a mamãe entreguei eu voto Lula nulo eles eles lularam eu não eu não tenho nenhum problema em dizer que eu acho o Moro muito menos pior do que o Lula é óbvio é óbvio que o Lula não tem nem ter